Eu arraso na night, não tem pra nenhuma quenga Sou toda gostosa e seu namorado morre por mim Aceita e pode chorar, porque mas nascem com tudo, outras precisam lutar Na cara, na cara, na cara dela Bem na cara, na cara, na cara delas Chego do puteiro vou pro bordel pra me sentir como roqueira puta Encontro umas vadias no caminho e dou na cara delas Na cara, na cara, na cara delas Bem na cara, na cara, na cara delas Dou na cara, na cara delas Não tenho medo de recalcada Não tenho medo de evadia Não tenho medo do seu recalque Quando você me vê na rua morre de inveja Quando eu estou rebolando peladinho no YouTube requebrando E seu marido de pau duro Ai 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 Assim eu mato o papai Ai 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 Assim eu mato o papai Ai 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 Assim eu mato o papai Quando eu vejo uma puta como você ficou morrendo de cena Quando eu vejo seu namorado ele fica todo apaixonado por mim Só porque você é um bagaço tá morrendo de inveja Todo dia ele me vendo pro cabelo e pau dele fica durinho Duro 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 fica durinho E as recalcadas são mortinhas de inveja e meu rebolado deixa os manos pirados O meu rebolado deixa eles durinhos Duro 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 fica durinho Vadia recalcada vai, no entard da sua vida vagabunda Encontrou umas vadias no caminho e dou na cara delas Na cara, na cara, na cara delas Bem na cara, na cara, na cara delas Bem na cara, na cara, na cara delas Pois é meu rebolado que deixa eles bem duros Duro 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 fica durinho Eu sei porque eu provei estavam bem duros Duro 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 fica durinho Eu sou irresistível Todas as vacas, safadas ficam com medo de tanta beleza Recalcada também é lixo Sua vadia piranha do caralho Sua puta, sua puta piranha Quando você me vê na rua morre de inveja Quando eu estou rebolando Pelo adinho do YouTube requebrando E seu marido de pau duro Ai 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 Pra me sentir como um roteiro adulta Encontro umas vagias no caminho e dou na cara delas Na cara, na cara, na cara delas Bem na cara, na cara, na cara delas Dou na cara, na cara delas